Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kauan Henrique e galera, estou aqui de novo no Shinobi Live 2 para trazer para vocês mais códigos, beleza? Então já deixa o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal porque eu estou trazendo vídeos de códigos aqui direto galera, para vocês não perderem nenhum código, já se inscreva e deixe o sininho ativado Bom galera, é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo desse jogo com 4 códigos provavelmente esses códigos que eu tinha colocado já talvez até tenham se expirados, tá bom? infelizmente os códigos eles acabam muito rápido e você tem que ficar ligado para você poder pegar os códigos então eu estou trazendo mais 4 códigos para vocês que neste momento estão funcionando então assim, sempre que sair código novo eu vou estar trazendo vídeos novos aqui para você então já fica ligado no canal aí, inscrito no canal, sininho ativado assista os vídeos, deixa o like porque aí você vai ser notificado quando o YouTube, quando a gente postar vídeo, o YouTube vai notificar vocês, beleza? Bom galera, vamos lá, tomara que esses códigos vocês consigam utilizar, tá bom? você vai vir aqui, quando você entra no jogo, tem aqui as opções você vai vir aqui em Edit, tá? Edit, setinha para cima, Edit clicou em Edit, aí vai ter aqui ó, código YouTube, beleza? então eu vou passar os códigos para vocês agora vocês coloquem os códigos aqui e, né, espero que eles estejam ainda funcionando fechou? são códigos de Spin, tá gente? aqui eu tenho 73 Spins, e aí você pode utilizar o que que são os Spins? você pode selecionar aqui ó, clicar aqui ó, ele vai sortear um poder, tá vendo? você clica e ele vai sorteando um poder e aí você, conforme o poder que você vai ganhando você pode colocar esse poder aí, né, na sua bag aqui ó, você pode vir escolher aqui deixa eu colocar aqui você pode definir o poder aí que você quer utilizar beleza galera? dos elementos aí vamos lá então, vamos aos códigos o primeiro tá aparecendo na tela pra vocês aí tá aí o código, código aceito já fui pra 101 Spins aqui galera, tá vendo? o segundo código aí pra vocês esse foi aceito este não é de Spin, tá galera? este é de Stats, beleza? mais um código aí pra vocês tá na tela, já foi aceito 116 Spins e agora o quarto código, pessoal tá aí pra vocês 146 Spins cara, dá pra rodar muito mesmo isso aqui rodar bastante pra vocês conseguirem os melhores elementos né, as melhores potências aí os melhores poderes e tudo mais vocês que gostam de jogar esse jogo tá aí, fica ligado que eu vou estar sempre trazendo pra vocês aqui esses códigos, beleza galera? são vídeos rápidos vídeos bem tranquilos pra vocês assistirem espero que vocês tenham gostado abraço fiquem com Deus tchau 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 Tchau, tchau.